Agora é hora dele, Ney Lopes. Chega mais, meu caro Ney Lopes, tudo bem? Sai na corrida, Ney Lopes, hoje tá no pique. Depois que o secretário falou que tem mendigo aí de rua faturando 300 pila por dia. Pois é, outro dia encontrei o cidadão e ele veio com cartaz. Encontrei emprego em tal empresa, preciso tanto para documentar isso. Ele vai trocando de sinaleta. Para documentação, eu preciso 70 reais. Para pagar aluguel do Banco e Tinet. Isso. Aí no outro dia o cartaz estava ali de novo. Na semana seguinte estava ali de novo. Acumei emprego na JBS, agora ainda comei emprego na outra empresa. Ele vai mudando, só muda a empresa, o valor fica lá, é sem promisso. Foi lá. Olha, uma homenagem especial e merecida à Unesc por meio de sua magnífica reitora Luciane Sereta homenageou esta semana com uma imagem no centro administrativo da Unesc a primeira professora negra da universidade, a nossa querida Vani Anacleto. Professora por longos anos da cadeira de basquetebol da Faculdade de Educação Física. Vani foi também minha professora. Além de professora, é uma amiga que cativava todos com seu sorrisão. Homenagem em vida, sua imagem ficará para sempre eternizada no local. Médico, empresário e empreendedor Fabrício Alain vem investindo e tornando a pequena cidade de Meleiro, no Vale do Araranguá, uma referência em medicina estética. Além de administrar parte do hospital local, semana passada reuniu a área médica e social de todo o Vale do Araranguá para a festiva inauguração de um sofisticado, requintado e moderníssimo centro clínico. E a Rua da Gente voltou a ser palco neste último final de semana de mais um encontro e exposição de carros antigos, antigos de propriedade de colecionadores, muitas raridades. Essas imagens aí são ali da Rua da Gente e essa promoção foi do Veteran Car de Criciúma, comandado pelo Canário Canarim. Um casarão cinematográfico antigo no Ribeirão da Elia, em Florianópolis, foi cenário de mais um casamento luxuoso com cerimônia docim do casal de médicos Criciúmenses, Eduardo Zomiriana Clara de Luca. A bela recepção reuniu muitos convidados de Criciúma em São Paulo, onde os noivos residem. Veja. 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 E o Floral Shopping de Tubarão será palco de 11 a 14 de junho da 11ª Feira da Casa Pronta de Tubarão. De acordo com a empresa organizadora, 80 empresas vão expor seus produtos à visitação e comercialização para um público estimado em torno de 30 mil pessoas durante os quatro dias da feira. E para encerrar, representando o Brasil, o time de Criciúma de futsal estreou ontem com uma goleada de 6 a 0 na fase internacional da Copa do Mundo da modalidade, jogando contra o Pacífico da Argentina. Hoje, a equipe Criciúma se enfrenta ao Palma da Espanha. O torneio está sendo realizado na cidade paranaense de Paranaguá e conta com 15 equipes de várias partes do mundo, meu querido amigo e colega João Paulo Messer. Alexandre Verdieri é o técnico desse time ontem, estava assistindo, fiquei impressionado com a garotada, estava jogando muito essa garotada. 6 a 0 na estreia. E aquele gostinho argentino de Maradona. É verdade. Valeu, até amanhã. Tchau.